Eu converso com José Carlos Rodrigues, que é pesquisador da Universidade de Porto Rico. E lá vocês têm um monitoramento constante de pragas que atacam várias culturas, como lagartas, nematóides, que hoje são problemas para os agricultores. Aqui no Brasil, grandes problemas. Como que funciona esse monitoramento e como que isso pode auxiliar a prevenir problemas na lavoura? Hoje em dia, com a nova agricultura, se utilizam ferramentas de previsão e de previsibilidade de como vão ocorrer essas pragas. Sabendo, construindo modelos matemáticos, coletando dados biológicos, que junto com as variáveis do ambiente, você pode ver se essas pragas vão ser um problema para o agricultor ou se não vão ser um problema. Da mesma maneira, podemos ver que controles são mais efetivos para uma, para outra praga, independente das condições que se está trabalhando. Em Porto Rico, temos uma variabilidade climática bem grande, desde áreas secas, áridas, como se fosse um nordeste, uma caatinga brasileira, até áreas de floresta chuvosa, como se fosse uma Amazônia, e com um gradiente de altitude. Então, nessas condições, se pode explorar várias variáveis ambientais que podem estar influindo na persistência e nos danos que ocasionam uma e outra praga. Então, se permite desenvolver modelos matemáticos, se permite introduzir inimigos naturais e estudar baixo condições controladas e ver se eles vão resultar efetivos ou não para o controle dessas pragas. O que preocupa mais hoje? Bom, o que preocupa mais depende em que cultura. Falando de soja, por exemplo, que no Brasil é a principal cultura. Em soja, o Brasil, que tem 20 milhões de hectares, Estados Unidos, dentro, em Porto Rico, nós temos o que se chama, nos Estados Unidos, um frontline iniciativa, que é uma iniciativa na linha de frente da batalha a essas pragas. Então, hoje nós trabalhamos... No Brasil ocorreu um problema sério e ainda é um problema persistente com as lagartas em soja. Então, em Porto Rico, nós temos trabalhos direcionados a essas pragas, por exemplo, helicoverpa armígera e as outras espécies e variantes dentro dessa espécie. nós não temos ocorrendo na grande área produtiva dos Estados Unidos. Mas já temos esses trabalhos sendo feitos já há alguns anos em Porto Rico, que vão desde trabalhos de buscar melhores controles químicos, controles biológicos, conhecimento genético, hibridização, porque essa é uma praga que chegou e se encontrou com uma espécie que se encontrava aqui e tem uma possibilidade de hibridização, tornando-se um problema ainda mais agravante do que já é. Então, esses trabalhos são conduzidos em Porto Rico. Por que é tão importante a gente prevenir? É claro que a gente fala em perdas que influem diretamente em produtividade, em lucros para o produtor. Mas hoje existe um trabalho de pesquisa que vem por baixo disso, prevenindo. Por que isso é tão importante? Quais são as bases que são mais usadas hoje para isso? Prevenção, basicamente, tem a ver com economia de custos. Se temos um problema e podemos estimar que potencial vai ser esse problema e com as possibilidades de análise de grande quantidade de data que é possível de dado, que é possível hoje em dia, podemos prever, através de trabalhos e de colaborações que temos em várias partes do mundo, se esses problemas, essas pragas, essas doenças, vão se tornar, em um lugar A ou B, um problema relevante. Temos condições de prever com grande acurácia se vão ser um problema. E, fazendo esse trabalho preventivo, diminuir custos e buscar alternativas de controle mais eficientes antes que esse problema chegue e se estabeleça em uma propriedade.